O Baião da Serra Grande Amorada Aqui tão perto do céu Já não há felicidade Este triste trovador Que já foi o teu amor Hoje chora de saudade Não se escuta mais na serra Vou cantar da Jureti Tudo é triste nesta terra Porque a minha bem amada Já não mora mais aqui Se um dia te cansares Nessa vida fantasia Eu te espero, meu benzinho Ali no mesmo caminho Que esperava todo dia Tua presença aqui na serra Sempre peço a Deus que mande Tudo ficará contente Cantaremos novamente O Baião da Serra Grande O Baião da Serra Grande Já não ouves, minha amada Hoje vives no asfalto E a casinha aqui no alto Já não é nossa morada Ah, que tão perto do céu Já não há felicidade Este triste trovador Que já foi o teu amor Hoje chora de saudade O Baião da Serra Grande O Baião da Serra Grande O Baião da Serra Grande E aí